Vamos agora para a segunda receita. A segunda receita é aquela nossa panqueca americana com apenas três ingredientes. Quais são esses ingredientes? Aveia, novamente, meia xícara de aveia. Pode ser em flocos, porque eu vou bater no liquidificador, tá? Então, tanto faz se você vai usar aveia em flocos ou farinha de aveia. Não tem problema. Duas unidades de tâmaras. Eu estou usando aqui a tâmara jumbo. A tâmara jumbo é maior. Eu deixei de molho, só que você tem que tirar o caroço dela. Ela é um pouco mais cara, mas eu vou usar duas unidades. Se fosse da outra, menorzinho, você usaria quatro. Então, às vezes, dá quase a mesma coisa. Eu sempre faço essa conta. Pode ser outra fruta certa para adoçar? Pode. Pode ser damasco, pode ser uva passa, uva passa branca. Eu gosto da tâmara porque ela é muito neutra. E, como eu falei, não vai se tornar uma receita cara. Você vai ter uma xícara de água. E o terceiro ingrediente é a quinoa. Ela é rica em aminoácidos essenciais. Ela é rica em proteína. O que eu fiz? Vocês viram que estava aqui nesse... Parece aquela gás, mas não é. Isso aqui é aquele tecido para cortina. Eu coloco a quinoa de molho na água e eu deixo germinando. Não precisa ser germinado, mas precisa, essa quinoa precisa estar demolhada. Pelo menos 24 horas. Essa aqui está há três dias, porque eu queria fazer essa panqueca com quinoa germinada. Ela não chegou a germinar muito. Vou mostrar para vocês. Dá para ver aqui? Está só um pouquinho. Não está tão germinada. Não cresceu tanto. Nesse ponto já está perfeito. Você coloca uma xícara de quinoa para germinar, deixa na geladeira e vai usando durante a semana. Você faz essa panqueca, você usa na sua salada, enriquecendo mais a sua salada crua, com germinados. E aqui eu vou usar somente meia xícara de quinoa. Você pode deixar essa quinoa germinar mais ainda e comer com banana, aveia e mel no seu café da manhã. Tem gente que fala que acha que germinados pode comer só em saladas, só em receitas salgadas. Não, você pode usar também no seu desejum ou no seu suco verde. Então, quais foram os três ingredientes? Eu não contei a água, né? Quatro com a água. Meia xícara de aveia, meia xícara de quinoa germinada, eu usei germinada, ou demolhada pelo menos por 24 horas. Duas tâmaras, jumbo, ou três a quatro da menor, aquela sem caroço, e uma xícara de água. Vamos colocar também, não tem na receita, mas eu vou colocar uma pitadinha de sal. Você sabia que uma pitada de sal, nas receitas doces, elas realçam o sabor do doce, tá? E aqui, ó, minha quinoa vai voltar. Vou lavar, colocar no escuro e vou deixar germinar mais. Lava três vezes ao dia, eu coloco assim. Lavo, depois eu deixo escorrendo, assim, numa tigelinha ou no seu escorredor de prato mesmo. Vai para o escuro dentro de um armário, durante a noite, e amanhã, lá, durante três vezes ao dia, volta para o escuro para poder germinar e voltar e dar o ponto de germinado para salar, tá? Vamos ver que não precisa. Agora eu vou bater no liquidificador. Olha, vou mostrar aqui para vocês, ó, bati por dois minutos, tá? No liquidificador. Eu tenho aqui uma frigideira antiaderente, sem nada de óleo, nem na frigideira, nem na receita. Vocês observaram que não tem óleo em nenhuma delas? E aí eu vou colocar aqui uma concha, mais ou menos. Se você quiser medir, pode medir uma concha e vai colocando de concha em concha, né? Não faço meio no olho, mas tem que ficar tudo o tamanho padrãozinho. Fogo baixinho, tá? Ó, já tá bom. Olha aqui que eu falei que essa panqueca ia dançar aqui, ó. Deu. Já foi um lado. Eu vou assar os dois lados. Ó, assadinha. O que eu preciso, eu quero fazer aquela panqueca americana, né? Que você faz as torrezinhas, né? Então, eu preciso de três. Uma concha. Tentar fazer do mesmo tamanho. Quantos minutos no fogo? É o tempo de assar os dois lados. Foguinho baixo. Você não pode virar a panqueca antes que o lado esteja assado, senão vai quebrar. Ó, assou um ladinho. Agora vai assar o outro, viu? Porque é rapidinho. Então, ó, a minha segunda panqueca está pronta. Agora vamos à última. Essa receita vai dar três panquecas grandes. Uma pessoa não come essa panqueca, gente. Gente, eu não como. Eu acho que dá pra umas duas pessoas. E agora chegou a hora da gente montar. Minhas panquequinhas estão aqui, ó. Doces, né? Uma ótima opção para o seu desejo. Eu vou colocar a panqueca. Vocês estão vendo bem? Eu vou colocar manga. A panqueca americana, ela é em camadas, tá? Se você quiser comer só uma camadinha, não tem problema. Aí eu coloco o tahine, que é a pasta de gergelim. Se quiser, pode colocar de amendoim. Ou de castanha de caju, também fica bem gostoso. Mel. Pouquinho, não precisa tanto. Já tentamos outra por cima, né? Aí eu vou colocar novamente. Tem que preencher na lateral assim, senão ela fica meio caidinha, tá? Tem que ter beleza, né, pessoal? Então, vamos colocar mais manga. Vamos colocar um moranguinho aqui. Já deixei picadinho aqui. Você pode escolher a fruta que você quiser, tá? Vamos colocar aqui um pouquinho. Ah, banana ficaria maravilhoso, né? Banana combina com tudo. Eu amo banana. Mel. E mais uma aqui pra finalizar. Tá vendo que ficou meio caidinho? E a gente preenche com fruta, assim, embaixo. E aí vamos finalizar novamente com mel. E o tahine. Se não gostar de tahine, como eu falei, pode trocar. E o mel tem que dar aquela escorridinha agora, só pra beleza, né? Mas, com moderação, então está aqui, ó. Prontinho. Nossa panqueca americana. Linda, saborosa. O ideal, se você quiser fazer da noite até o outro, de comer no outro dia, você pode fazer a panqueca. Mas você corte as frutas somente na hora. Tá bom? Gente, ficou lindo, né? Olha só que lindo. Tchau, tchau. Task a tavine. Tchau, tchau. Obrigado.